E agora você fica com Nossa Saúde aqui na TVAO. E no programa de hoje o tema é TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, um problema que atinge cerca de 5% da população. O transtorno começa na infância e normalmente acompanha a pessoa na vida adulta. Desatenção, impulsividade, inquietude, são só alguns dos sintomas que podem trazer sérios reflexos para a vida de quem tem o transtorno. Vamos saber mais então sobre a doença, as causas, como identificar e lidar com ela. Fique com a gente! E o nosso entrevistado hoje é o Dr. Eduardo Pimentel, médico-psiquiatra e membro da Sociedade Catarinense de Psiquiatria. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde, é um prazer em receber. Olá, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre um assunto bem interessante. Bastante relevante, né? Até porque 5% da população, como a gente viu aí, tem essa doença. E normalmente, doutor, ela é diagnosticada cedo, em crianças. Agora, muitos adultos acabam descobrindo TDAH na vida adulta. Como é que essas pessoas percebem que algo não está indo bem? Então, é interessante, né? Que nem todas as crianças são detectadas. Mas, em maioria das pessoas, a gente acaba conhecendo mais a doença na criança. Depois de um tempo, se viu que as crianças crescem e, às vezes, continuam com alguns sintomas. Muitas delas que não foram diagnosticadas na época da infância e adolescência, muitas pela falta de conhecimento, de oportunidade, de esclarecimento. Então, até esse tipo de programa é legal para as pessoas entenderem um pouco melhor, tentar quebrar o preconceito, né? E muitas das pessoas, na vida adulta, vai tendo essas dificuldades, como bem comentasse, em termos de atenção, de foco. Principalmente, o que a gente fala é nas funções executivas. São pessoas, às vezes, muito criativas, inteligentes, conseguem ter ideias, só que não conseguem, às vezes, concluir as coisas. Muitas das pessoas, ou vendo, sei lá, em mídias... Eu já tive pacientes interessantes de ver em algumas mídias e dizer Ah, cara, estou achando que eu tenho isso aqui. Então, peraí, vamos avaliar, vamos ver. E aí, tu realmente vê que é, como tem vezes que a gente vê que não é. Muitas vezes, um familiar percebe. Muitas vezes, é bem comum de uma criança ir para o atendimento e daqui a pouco se faz o diagnóstico na criança. E aí, se você olhar retrospectivamente, que uma das causas acaba sendo a questão genética, um dos pais, às vezes, tem também. Quando? Às vezes, até não os dois. E aí, às vezes, o diagnóstico acaba indo... A família inteira percebe que tem problema. A família inteira poder perceber. Ou um pai, o filho, enfim. Às vezes, a esposa percebe. Ou o pai percebe que a mãe talvez possa ter um TDAH, né? E aí, às vezes, poder identificar para poder tratar. Claro, tem casos que pessoas podem ser um pouco desatentas e tudo, mas não traz um prejuízo. Não é um problema. Mas é um transtorno quando, principalmente, traz prejuízo. Então, se está atrapalhando a vida, né? Aí é hora de ver se tem algum problema, né? É aí que eu queria entrar, né? Porque, por exemplo, se a gente for ver, né? Todo mundo é um pouco distraído, é um pouco inquieto, impossível. Às vezes, falta atenção no fazer as coisas, é um pouquinho atrapalhado. Todo mundo tem um pouquinho dessas características, né? Agora, quando? A partir de que momento que isso vira um problema? Quando é que a pessoa pode dizer, nossa, não, isso aqui não é normal. Aqui tem algo mais. Vamos investigar. E, assim, uma coisa importante que tu colocou, as pessoas variam. Mas, às vezes, até uma mesma pessoa, dependendo da situação, ela pode estar com funcionamento, com raciocínio, com a cognição, né? Alterada. Por exemplo, a pessoa está trabalhando estressada, pode atrapalhar a atenção. A pessoa está estudando para concurso, mas aí você estuda 12 horas por dia, não para fim de semana, não descansa, não se alimenta. Opa, às vezes, está com a desatenção por falta de descanso. Às vezes, podem ser outras coisas que, no momento da vida da pessoa, ela pode estar atrapalhada, mas tem um motivo. Quando a gente pensa numa doença, que é um transtorno, bom, aí já é uma coisa mais contínua e que atrapalha em várias áreas de funcionamento. Por exemplo, não pode ser, ah, eu só tenho dificuldade para estudar, ou só nessa matéria. Pera aí, será que o problema é um TDAH? Ou alguma outra, tipo uma descalculia, uma, sei lá, deslalia, enfim, alguma outra coisa. Ou a pessoa tem um TDAH. Então, assim, geralmente atrapalha no colégio, ah, não, atrapalha em casa, atrapalha nos relacionamentos. Então, assim, quando a gente vê que atrapalha em várias áreas, é uma coisa mais constante, aí a gente considera um transtorno. E mesmo essas pessoas podem ter momentos de estresse, como a gente falava da pessoa normal, e a partir disso piorar mais ainda. E aí, às vezes, que vai aparecer o problema. Então, assim, geralmente a gente tem que ter esse cuidado aí é na intensidade e na frequência, né? E talvez, principalmente, talvez da cognição, do humor, enfim, dessa característica, está inadequada a situação. Quer dizer, pô, pera aí, está tudo direitinho e a pessoa não consegue. Tem condições. Claro, às vezes a gente acaba pegando a pessoa em condições adversas e com problema. E aí que tem que tratar tanto problema como, enfim, então, por isso que é importante uma boa avaliação, né? Claro, se a pessoa está tendo prejuízos, está tendo algum problema, pera aí, aí é o momento de procurar um médico, conversar, ou um psicólogo, enfim, um profissional da área da saúde, para poder avaliar e ver, não, pera aí, tem um problema. A partir daí, fazer toda a avaliação. Porque o diagnóstico, ele é clínico, né? Não existem exames que possam detectar o TDAH. Não, não. Isso é interessante. A gente tem muita questão de exames em termos de pesquisa, né? Então, exames neuropsicológicos, se vê que tem alterações no funcionamento do cérebro, exames de neuroimagem tem alterações, genética. A gente sabe que é uma doença altamente genética, mas para fazer um diagnóstico é clínico. A pessoa tem que ir no médico, consultar, poder avaliar. O médico vai fazer toda essa avaliação. Geralmente, por exemplo, não é numa avaliação que vai fazer o diagnóstico. Às vezes tem que chamar alguém da família. Muitas vezes a gente olha, pera aí, traz a esposa, traz o marido, traz o filho, traz a mãe, sei lá, o pai, dependendo, claro, da idade, da situação, para a gente poder avaliar direitinho e fazer um diagnóstico, né? E isso é que vai dar um resultado melhor. E a gente sabe, né, que esse transtorno, ele provoca sérios impactos na vida de quem o tem, né? Impacto social, profissional, na vida pessoal. E eu queria que você exemplificasse um pouquinho para que as pessoas em casa pudessem entender um pouquinho melhor, né? Essa doença, digamos, na profissão, né? É possível, vamos supor, a pessoa ser bem-sucedida tendo TDAH? Quais os impactos que esse transtorno provoca na vida profissional? Tá, vamos lá. Primeiro, acho que é assim, ó. São várias perguntas da minha ideia. Sim, sim, é. Mas para a gente tentar pensar assim, ó. O TDAH, ele justamente vai, e aí que a gente vai pensar numa doença, atrapalhar nas várias esferas da vida. Ou seja, na vida profissional, acadêmica, laborativa. Se a pessoa tem uma dificuldade na atenção, em cumprir, em procrastinar, em não conseguir se comunicar direito, isso vai trazer prejuízos aqui na parte profissional. Na parte de relacionamento também traz problemas. As pessoas esquecem encontros, esquecem as coisas, dão umas rateadas, são mais impulsivas. Se a gente pegar, às vezes, na família, às vezes um pai pode ficar desatento com o filho, um filho pode se atrapalhar. Então, assim, ele pode atrapalhar nas mais diversas áreas da vida, tá? Então, assim, por isso que a gente tem que avaliar em tudo isso e isso traz prejuízos. Uma coisa importante é que a gente tem que ver que é uma síndrome. Não é só isso ou aquilo ou aquilo lá. A pessoa tem vários sintomas. Algumas pessoas vão ter mais sintomas, outras menos. Aí vem toda a questão de que é um problema genético, mas como é que está esse meio ambiente que a pessoa foi criada? Como que foi essa evolução? Ou seja, se eu pegar uma pessoa que tem TDAH, talvez os pais tenham TDAH, mas eles se trataram e educaram aquela pessoa, ou os pais não têm, a criança tem, mas são pessoas que vão ficar em cima, que vão cuidar, que vão educar, que vão ensinar estratégias, talvez essa pessoa não tenha tanta dificuldade. Agora, você pode pegar uma pessoa que tem um quadro leve, mas os pais todo atrapalhado, a pessoa não aprende, né? Por isso que a gente fala tanto da importância da infância e adolescência, de como a pessoa foi criada, como que ela aprendeu a se virar. Então, assim, a doença vai ser um resultante de quanto o impacto, qual a potência, digamos, da doença, a força que ela vai vir, mas o meio ambiente pode tanto prejudicar como pode dar uma aliviada, né? Vamos lá, a outra pergunta que tu me fez, eu estava tentando me lembrar, agora me lembrei, da pessoa poder ter sucesso, né, tendo TDAH. Vamos lá, se a pessoa tem um TDAH e ela está doente, provavelmente ela vai ter dificuldade de ter sucesso, ou ela até pode ter sucesso, mas daqui a pouco pode se perder. Agora, se a pessoa tem um TDAH, ela se tratando, meu, muitas pessoas vão ter muito sucesso, entendeu? Porque ela vai controlar um problema e as pessoas conseguem executar as coisas de uma forma legal. Quantas pessoas a gente não vê que, sei lá, tipo assim, ah, não, eu achava que era um celular, que não servia para nada, hoje eu sei que eu tenho mais funções. As pessoas conseguem, pô, doutor, agora eu leio, eu consigo me lembrar, coisas que eu fazia, sei lá, em oito horas, eu faço em três. Então, assim, pessoas que estão estudando, dizem, pô, demora tanto tempo, eu não consigo me organizar. Quando está tratando, consegue executar melhor? Ou a pessoa que trabalha consegue ter um fluxo melhor das atividades? Ou seja, o que a gente fala muito é a função executiva, tá? Então, assim, se a pessoa consegue funcionar melhor, a pessoa já é atenta, só que aí tem outra coisa também. Muito de como que é aquela pessoa e o que ela vai fazer, né? Quer dizer, por exemplo, eu sou baixinho. Se eu quiser jogar basquete, talvez eu vá ter dificuldade, mas eu quero muito jogar basquete. Então, eu sei que eu vou ter que me esforçar para ir por baixo, ou aprender a arremessar muito bem. Esforçar muito mais do que os outros. Ou pegar outras habilidades onde os outros não vão ter, tá? Mas, se eu sou baixinho, né? Se eu sou uma pessoa que tem TDAH, se eu pegar, por exemplo, um trabalho muito minucioso, de planilha, de organizar disso, daquilo, talvez, né? Tudo é muito relativo. A pessoa não vai se dar bem. Mas, se a pessoa pegar um trabalho que ela tem que se comunicar, fazer isso aqui, coordenar, talvez ela possa se adaptar legal. Ou tem outras pessoas que executam, ou que controlam as tarefas, e ela só vai ter ideias, sabe? Então, assim, talvez o mais importante de tudo, né? Assim, um tratamento, sei lá, enfim, pode até ver, mas não é só, tipo, dar um remédio, sabe? A pessoa tem essa ideia que, ah, tem uma doença, significa ter um problema. Ou, não, é justamente conhecer aquela pessoa, entender como que essa doença está atrapalhando a vida dessa pessoa, para, a partir daí, poder ver o que fazer, né? Então, assim, talvez sendo mais objetivo, né? A pessoa tem como ter sucesso, tem TDAH. A gente vê as pessoas que têm vida normal, tá? São coisas até interessantes de tratar, porque pega as pessoas com uma grande dificuldade e consegue ajudar elas a funcionar melhor. Claro que aí entram todas as outras coisas de hábitos de vida, de rotinas, enfim, né? Mas é muito interessante que as outras pessoas sofrem com uma coisa que elas não sabem o que é. E aí a pessoa se acha burra, se acha que não tem capacidade, que não vai conseguir. A autoestima fica lá embaixo. Ah, pô, eu nunca consegui ler um livro. Pá, agora eu consigo ler. Pô, agora eu consigo estudar. Mas isso tudo parte de quando a pessoa diagnostica, né? E trata. E trata, né? Porque as pessoas ficam se achando que tem problema, né? Exato, que passam a vida inteira achando que realmente tem problema, que não tem jeito, né? E os outros também acabam fazendo com que ela se sinta pior ainda, quer dizer, tudo contribui. E quando ela é diagnosticada, ela pode justamente buscar tratamento, que a gente vai falar depois no segundo bloco, e ter uma vida praticamente normal. Inclusive, por que não no trabalho, deixar com que as pessoas próximas, de repente, saibam que ela tem esse transtorno, e que essas pessoas possam, em vez de ter preconceito, ajudá-la. Com certeza, com certeza. Como uma pessoa, sei lá, pode ter uma pessoa diabética, que trabalha num determinado setor, peraí, vamos ter, sei lá, um açúcar especial para diabético, ou ter alguma comida. Claro, incluí-la, né? Exatamente, exatamente. E agora você falou também numa questão da procrastinação, né? Muitas das pessoas que têm o transtorno são procrastinadores. Agora, não são porque o querem, né? Eles são porque a doença faz com que isso aconteça, e muitas vezes essas pessoas se sentem culpadas, né? Todas essas coisas são situações normais, que todo mundo acaba, às vezes, tendo uma dificuldade. Quem nunca procrastinou, deixou as coisas para sempre. Só que o que a gente tem que entender é que quem tem TDAH vai ter isso num grau muito maior. E isso traz sérios prejuízos para a pessoa. É que nem a gente falar, por exemplo, tristeza. Quem nunca ficou triste? Sei lá, aconteceu alguma coisa, brigou com a namorada, perdeu uma prova, enfim. Perdeu alguém, normal. O problema é quando a pessoa está tão triste que não consegue fazer mais nada, não funciona, ou pensa em morrer, enfim, sabe? Então, é a mesma coisa, tipo, tanto procrastinação, dificuldade para concentração. Não é aquela dificuldadezinha que as pessoas, em geral, têm. Que a pessoa está mais cansada, ou até um tema chato, que a gente não tem muito interesse. Então, são tudo coisas que... Mas, mesmo se for uma coisa chata, quem não tem TDAH, ah, vai se esforçar um pouquinho e vai conseguir. Quem tem TDAH, não vai conseguir. Vai patinar, vai apanhar, vai começar a ler uma coisa, ficar pensando em outra. Sabe, isso é o que o pessoal descreve. E o sofrimento disso é muito grande. O que a gente vê de pessoas, ah, eu nunca consegui ler, nunca consegui concluir uma coisa. As pessoas começam três, quatro faculdades, começam um monte de coisa e não concluem. Então, essa coisa de procrastinar, de não conseguir executar, então, vai ser uma das principais coisas no TDAH. Doutor Eduardo, a gente faz uma pausa agora, nós vamos para o intervalo. E, na sequência, a gente volta com muito mais informações para você. Então, sai daí. Estamos de volta com o nosso Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje, conversando com o doutor Eduardo Pimentel, sobre TDAH, que atinge cerca de 5% da população. Doutor Eduardo, esse transtorno, ele pode vir junto com outros problemas, ou seja, tem comorbidades? Então, isso é super importante, porque muitos outros problemas, vamos começar por aqui, podem, a pessoa, por exemplo, achar que tem TDAH, mas você vai avaliar, ela não tem TDAH, ela tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade, ou está deprimida, e tem alterações cognitivas. Quando você trata esses problemas, a desatenção desaparece. Então, por isso que é importante uma boa avaliação. Enfim, tem outras coisas que podem trazer alterações cognitivas e poder mascarar, ou poder ficar meio atrapalhando coisas do TDAH. Mas, é muito comum o TDAH estar associado a outros problemas, como todo o nosso corpo, ou ter um problema de diabetes, não quer dizer que eu não posso ter um problema cardíaco, que eu não posso ter um problema de colesterol, e aí vai. E até quem tem um problema emocional, um transtorno mental, tem muito mais probabilidade de ter outro problema do que uma pessoa que não tem nenhum. Bom... Uma coisa desencadeia outra. Exatamente. E muitas vezes o TDAH, pega uma criança com TDAH, ela já é mais agitada, já é mais poleta, já não presta atenção, aí se envolve com a turminha do fundo, aí quando vê uso de substância, que a gente sabe que acaba tendo um número maior de substância. Aí, de um problema, tu pula para outro, que é um uso de substância. Quer dizer, álcool, drogas? Álcool, drogas, muitas vezes cocaína, enfim, porque a cocaína acaba sendo estimulante, aí a pessoa começa a se sentir melhor, mais concentrada, só que aí traz prejuízos, e aí a pessoa já entra bem em álcool, daqui a pouco se deprime, daqui a pouco tem problemas, então assim, às vezes isso vai trazendo uma série de problemas. Não estou dizendo que seja a regra, mas é a pior das hipóteses. Mas uma coisa que é muito comum, a criança ou adolescente tem TDAH, eu acho que eu sou burro, eu acho que eu não vou dar conta, eu não consigo estudar, pô, meus coleguinhas conseguem, eu não consigo prestar atenção nos jogos, eu fico rateando. Então, a pessoa se acha inferior, isso pode gerar um transtorno de ansiedade, ou fazer com que a criança fique deprimida. Então, assim, sempre, quando a gente faz uma avaliação, principalmente no adulto, a gente não vai, ah, eu vou procurar isso aqui, a gente vai ver o que está acontecendo. A partir daí, a gente vai destrinchando para tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa no momento. e sempre que a gente pensar num déficit de atenção, a gente tem que descartar que tenham outros problemas. E aí é uma encrenca, porque, por exemplo, uma ansiedade, é a ansiedade porque a pessoa tem um TDAH e aí tem que tratar o TDAH para melhorar a ansiedade, ou a ansiedade, tu melhora, vai, ou tem que tratar os dois juntos. Então, assim, é uma coisa que é fundamental, uma boa avaliação médica, poder ver direitinho o que que tem, o que que não tem, e muitas vezes é comum da gente fazer um diagnóstico, ah, por exemplo, sei lá, tem um TDAH, daqui a pouco, ao longo do tempo, eu vejo, pô, peraí, melhorou os aspectos, mas aí apareceu mais um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. Como é bem comum, sei lá, a pessoa te procurar por depressão, por ansiedade, agora me lembro, um paciente meu procurou por ansiedade, que um colega encaminhou, eu fui ver um TDAH e aí não tinha nada de ansiedade, hoje está tratando, está muito bem com o TDAH, com tratamento por TDAH e beleza, né? E às vezes, sabe, então assim, essa avaliação médica é fundamental, né? Se a pessoa tem qualquer dúvida, né? Para se pensar no que tem e o que não tem. E por que isso é importante? Porque dependendo do problema que a pessoa tem, você vai ter determinados tipos de abordagens, né? De tratamentos que vão ser mais específicos para cada situação. Doutor, justamente eu quero entrar nesse assunto, na questão tratamento. Como é que se trata TDAH? Tá, bom. Então, como a gente conversou, né? Primeiro ponto, é importante detectar. no que a gente detectou o problema, uma coisa que é fundamental é a gente ver quais os principais sintomas, porque assim, vamos lá, tem TDAH, ou seja, tem só o transtorno de déficit de atenção, o TDA, tem só o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, só com hiperatividade, tem só com desatenção e tem o combinado. Então, assim, para cada... Subtipos. Subtipos, é que a gente vai poder ver. Bom, uma coisa que sempre é importante, o primeiro remédio que eu dou para os pacientes é, eu faço ainda na folha, agenda, duas a três vezes ao dia. Ou seja, a primeira coisa, a gente poder entender como é que é a vida dessa pessoa, como é que é a organização dela, como é que são as rotinas, que horas acorda, como é que é o dia a dia, até para ver aonde está tendo essa dificuldade, o que a gente pode fazer para poder ajudar. Ou seja, daqui a pouco ela estuda na sala com a mãe do lado, com não sei o que, vai se facilitar para ficar desatento. Então, peraí, vamos procurar um local onde você possa estudar legal, sei lá, enfim, dando um exemplo. Então, a gente tem que ver o meio ambiente, como é que essa pessoa está estudando, como é que essa pessoa está ou trabalhando, enfim, tentar ter uma ideia de como é que é o dia a dia, como é que são as rotinas. Sempre a gente fala, né, agenda, anotar as coisas, anotar compromissos, poder ter uma ideia de, pô, vou fazer uma tarefa X, quanto tempo eu levo, vou colocar para fazer naquele período, tentar organizar um pouco melhor o dia. Isso é fundamental, porque não adianta você dar um remédio e a pessoa está seguir com, às vezes, a forma de funcionar não muito legal, quer dizer, que nem um diabético eu dar um remédio e não mudar a alimentação, não fazer nenhuma atividade física. Bom, fora essas questões ambientais a gente poder avaliar, e aí entra também a questão de psicoterapia, seja para a pessoa, às vezes, aprender a trabalhar melhor, né, psicoterapia de contínuo comportamental, né, para poder ajudar a pessoa se organizar, tentar entender melhor, ver esses pensamentos, né, é uma coisa que ajuda bastante. Tem a terapia de apoio, né, que é só estar com a pessoa ali para ajudar ela a se reorganizar. Outra coisa fundamental, a psicoeducação, né, ou seja, da pessoa entender o que está acontecendo com ela, o que um remédio vai ajudar, o que o remédio não vai ajudar, a família poder entender, pô, peraí, isso aí não é, teve uma sacanagem, mas ao mesmo tempo não quer dizer que, ah, agora tem déficit de atenção, vai poder fazer o que é, não, então é achar aquele meio termo, trabalhar a família, trabalhar a educação. Bom, a partir daí a gente tem os medicamentos, né, então assim, a gente tem, hoje em dia no Brasil, né, tem duas moléculas, né, que é o metilfenidato, elisodexanfetamina, que são considerados a primeira linha de tratamento e costumam ajudar muito a melhorar esses sintomas, né, são medicamentos que tem que ter acompanhamento médico, né, para avaliar, ver se vai estar dando resultado, e geralmente ajuda bastante, né, na atenção, no foco, para a pessoa se concentrar melhor, mas uma coisa que a gente sempre coloca é que assim, não existe bala de prata, não existe remédio mágico, o remédio faz o que? Vai te deixar legal, mas ele não vai resolver seus problemas, não vai mudar a forma como lida com as coisas, então assim, é muito importante a medicação, e o que se sabe hoje em dia, até para a transtorno de déficit, a atenção, que o tratamento combinado acaba sendo melhor, ou seja, tanto a medicação junto com terapia, que é para a pessoa entender, a pessoa, a família, enfim, sabe, aquela história, para pegar o exemplo do diabético, pô, eu sou diabético, eu vou ter que aprender que tipos de alimentos se eu posso comer, o que eu não posso, o que vai acontecer, o que é uma hipoglicemia, o que é uma hiperglicemia, quais sinais de perigo, né, então assim, para um déficit de atenção, a pessoa poder detectar e saber, entender, ou seja, aquela história, quanto mais tu conhecer o teu inimigo, mais fácil fica de lidar com ele. Mais tem armas e ferramentas para lidar com ele. Exatamente, sabe, e ao mesmo tempo saber usar as ferramentas, não adianta eu dar um, vai para uma briga, eu te dou uma arma e tu não sabe usar aquela arma, então a pessoa tem que saber usar aquela arma, isso varia muito de pessoa para pessoa, né, então... O remédio sozinho não vai fazer milagres, não faz milagres, mas é muito importante no tratamento, né, então entra o outro lado, porque você tem muito preconceito com as medicações, que pode causar dependência e tudo, né, mas a dependência é a pessoa usar uma medicação sem a indicação do médico, sem o acompanhamento do médico e que cada vez vai usar, visando ter prazer, né, e cada vez doses mais altas e mais frequentes, que não é o caso da pessoa ter um problema, ter que tomar uma medicação e poder funcionar melhor, né, é que nem uma pessoa que não enxerga, pode dizer, não, vai ficar viciado no óculos ou vai ficar dependente, não, peraí, se eu enxergo mal, se eu botar um óculos, pô, que maravilha, eu estou enxergando bem, isso aí ajuda, né. Sim, e a pessoa, uma vez que começa a tomar um medicamento, ela vai tomar para a vida inteira? Essa é uma boa pergunta, algum tempo atrás se achava que ia se ter que tomar remédio para o resto da vida, hoje em dia já se pensa que algumas pessoas podem precisar durante algum período da vida e eventualmente conseguem se adaptar e às vezes conseguem usar a medicação apenas em algumas situações, se pensa que às vezes as pessoas podem não estar funcionando, ou seja, uma dificuldade de maturação do cérebro que tu trata, daqui a pouco dá uma ajustada e sabe, funciona melhor, então assim, o pessoal trata durante um tempo, eventualmente tu tenta tirar, mas aí vai depender muito de cada caso, vai depender de cada caso, situação, tipos de atividade que as pessoas têm, já peguei situações que às vezes tem uma determinada atividade que tem uma demanda muito grande de concentração, tudo, aí quando vê largo aquilo e vamos para uma outra atividade que, enfim, muito mais tranquila que tu não precisa ter essa atenção toda, sei lá, enfim, não precisa mais usar, daqui a pouco vai fazer uma outra atividade que precisa, então peraí, então sabe, cada caso é um caso, e aí isso é que é importante estar discutindo com o médico, todo tratamento a gente tem etapas, a pessoa chega com um problema, o primeiro objetivo é resolver aquele problema, ó, ficou bem, está tudo certo, não tem efeito lateral, está tudo tranquilo, beleza, então nós vamos manter esse medicamento durante um período e reavaliando, daqui a pouco, ah, mudou alguma coisa na vida, tudo, será que é hora de tentar tirar ou está trazendo algum prejuízo ou não, então são tudo coisas que a gente vai discutindo com a pessoa e vai avaliando. Doutora, a gente preparou uma reportagem mostrando como é que é o TDAH em crianças, né, e com orientações também para pais e professores sobre como detectar o transtorno nos pequenos, dá só uma olhada. Atualmente, estima-se que 5% da população mundial apresenta transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH ou TDA. Ele pode ocorrer em pessoas de qualquer etnia, níveis de escolaridade, graus de inteligência e condições socioeconômicas. Nas crianças e adolescentes em fase escolar, os educadores exercem papel importante no auxílio aos pais que procuram ajuda especializada para identificar o transtorno, como explica o psiquiatra Marcelo Rinhard, especialista em infância e adolescência. Porque para eu avaliar como é que a criança funciona, não adianta ser só o ambiente de casa, eles têm que ter uma ideia de como ela funciona na sala de aula. Se por acaso os pais não tiverem muito essa ideia, a gente vai pedir um relatório para a escola, pode usar eventualmente uma escala para a escola preencher, mas é muito interessante que a escola também possa nos trazer essa informação. E um dos critérios para fechar, por exemplo, para a TDAH, para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é que tenha prejuízo em dois ambientes, justamente porque se for só em casa, pode ser que seja um problema mais dos pais com a criança. Ou ela está só na escola sofrendo bullying, por exemplo. Então, se é num ambiente apenas, eu vou ter que investigar o que está acontecendo com esse ambiente. Em geral, o TDAH, e aí até para fechar o diagnóstico, vai ter que ter o prejuízo nos dois ambientes. Sintomas como desatenção, hiperatividade, impulsividade ou a combinação de todos eles são características predominantes nas crianças que possuem TDAH. Pergunta ao médico quando buscar ajuda profissional. A gente costuma dizer assim, que todas as crianças, adolescentes, mesmo adultos, vão ter alguns sintomas de TDAH. Então, ter sintomas de TDAH não quer dizer que eu tenha TDAH. De novo, quem nunca deixou para a última hora para entregar o imposto de renda, quem nunca conversou em sala de aula ou errou bobagem em uma prova, então, ter um sintoma ou outro é normal, todo mundo tem. O problema é quando eu tenho esse grupo de sintomas que eu citei trazendo com muita intensidade, com muita frequência e trazendo prejuízo. Então, se tiver prejuízo, aí é a hora de procurar a ajuda. O psiquiatra destaca que oficialmente não existe cura para o TDAH, mas o tratamento controla os sintomas e oferece mais qualidade de vida ao paciente. A medicação é muito vista de uma forma não muito interessante. Ainda tem um certo preconceito com a medicação, a própria psiquiatria eu acho que ainda tem. Mas, para ter uma ideia, a medicação para o TDAH melhora em 80%, 90% a performance em termos de melhora dos sintomas. Então, é impressionante o quanto pode ter uma qualidade de vida melhor. A doutora, a gente viu aí na reportagem o TDAH nos pequenos e aí qual a importância do diagnóstico precoce? Assim, eu acho que o diagnóstico precoce é fundamental porque qualquer problema, seja médico ou outro problema na vida, se a gente conseguir tratar o quanto antes, melhor. A gente sabe que muitos dos transtornos mentais do adulto começam na infância. A gente tem a ideia que 50% dos transtornos mentais começam antes dos 18 anos e em torno de 70% antes dos 21. então, se a gente trata agora, as pessoas podem ficar bem e nunca mais ter nenhum problema e tocar sua vida legal. Se tu deixa até chegar o problema, às vezes o tratamento vai ser bem mais complicado. E é muito sofrimento que a pessoa vai ter durante muito tempo. Achando que tem uma coisa e tem outra, se punindo por coisas que de repente são da doença e achando que é da personalidade dela. Exato. E ela podendo tratar, nossa, muda a vida de uma pessoa, qual o valor disso aí? Enfim, aí tem a questão de custos que, nossa, é altíssimo falando em déficit de atenção, sabe, em termos de acadêmicos, hospitais, em termos médicos e aí vai, né? E o apoio, né? O apoio da família, dos amigos é fundamental. Então, poder fazer esse diagnóstico precoce entra que a gente conversou sobre a questão da psicoeducação, que é uma coisa super importante, tanto das famílias, seja no colégio também, a gente vê cada vez mais professores entendendo, conhecendo o problema. Muitas vezes um pai não vai detectar, o professor detecta, isso é muito bom, pode alertar, a partir daí procurar fazer uma abordagem, seja em casa, na escola, e a partir daí poder ter um resultado melhor para a vida dessa pessoa, Que é o que nem colocasse, menos sofrimento, e isso não só para criança ou para o adulto, né? Imagina para a família, uma pessoa que está com problema, o impacto que isso não tem para uma família e a pessoa poder estar bem, o impacto não vai ter para a vida dela e a gente não consegue nem mesurar isso aí em custo, em dinheiro, porque quanto custaria isso? quanto que a vida de uma pessoa fica às vezes uma adolescência inteira sofrendo e poder daqui a pouco viver bem? Então, isso é sem preço. É, realmente não tem preço. Nosso tempo está encerrando e eu gostaria que você deixasse aí as considerações finais, enfim, uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, acho que primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de vir aqui, de a gente poder estar falando sobre um tema que é tão complexo e a gente poder tentar passar um pouquinho para a população e talvez a mensagem final é a gente não ter preconceito, tentar quebrar esse preconceito, esse estigma, podendo orientar as pessoas e se a pessoa tem qualquer dúvida de qualquer problema, não hesite em procurar um médico, seja um clínico, um psiquiatra, enfim, ou um psicólogo, para discutir, conversar e ver será que é um problema ou será que não é? Isso se faz também em medicina. Às vezes a pessoa acha que é só não, vai chegar no médico, vai sair dando remédio já, eventualmente vai dizer, olha, não, isso aqui você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo e eventualmente tem um problema. bom, se tem, tem tratamento, isso aqui é a melhor mensagem que hoje em dia nossos tratamentos estão muito melhores do que há muito tempo atrás. Entender, né, doutor, que desatenção demais, impulsividade demais, inquietude demais, nada disso é saudável, né, é sinal de que alguma coisa não está certa, então aí vamos procurar um médico, vamos fazer um diagnóstico, né, diagnóstico precoce ajuda tanto, evita tanto sofrimento, então é isso, né, doutor? Perfeito, obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui no Nossa Saúde e até uma próxima. Beleza, obrigado. E assim, então, a gente vai encerrando o programa de hoje. A você, obrigada pela audiência e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto